E flui normalmente o trânsito na rodovia Washington-Louis, que hoje virou um caos por conta de seis acidentes que ocorreram num trecho de 10 quilômetros. De acordo com a polícia rodoviária, um caminhão carregado de bobina de aço seguia sentindo o capital interior, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão baú. Com o impacto, um dos veículos capotou e ficou com as rodas pra cima. Carros que vinham atrás não conseguiram frear e também bateram. As vítimas ficaram feridas. Já na rodovia João Neves, que liga Potirendaba a Cedral, um motociclista que seguia pro trabalho atropelou um cavalo hoje. José Rubens Rangel Borges, de 52 anos, que era motorista de ambulância e o animal, morreram no momento do acidente. A polícia segue na investigação do caso. Foi levado pro CDP de Rio Preto o homem preso por tráfico de drogas em Bálsamo. Durante o flagrante, foram encontrados 75 quilos de pasta base de cocaína. Os tabletes estavam escondidos em um fundo falso de uma picape. Um motorista de 33 anos disse que pegou o entorpecente em Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, e receberia 20 mil reais pra levá-la até Matão. Tchau! Tchau! Tchau!